Moradores de cidades de Minas Gerais, São Paulo e Bahia receberam hoje 3.422 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff visitou um dos condomínios em São Carlos, no interior de São Paulo. As casas no residencial Planalto Verde tem o mesmo padrão. São cerca de 43 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, além de uma área de serviço. Todas as 806 unidades habitacionais foram entregues a famílias de baixa renda de São Carlos, no interior de São Paulo. O Alexander, a esposa e o pequeno Yuri foram selecionados. Uma estrutura de madeirite, tábuas e telhas dá uma ideia do que é o dia a dia da família do Alexander, aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Quatro pessoas moram aqui nessa casa há mais de um ano e ela fica numa área de ocupação irregular. Mas ainda esta semana, o Alexander quer se mudar para a casa nova. Eu tô achando uma coisa maravilhosa, né? O que o governo veio proporcionar pra nós foi uma benção de Deus, porque as condições estavam difíceis. A expectativa boa de chegar na casa, a vida ser totalmente diferente. Bola pra frente agora. O residencial tem infraestrutura completa, ruas pavimentadas e energia solar para aquecer o chuveiro. Durante a cerimônia em São Carlos, o prefeito da cidade destacou a qualidade do empreendimento e a importância da cooperação entre todos os governos e a União. Agradecer a presidenta Dilma Rousseff, agradecer o nosso governador Geraldo Alckmin pela visão republicana da relação entre União, Estado e Município. Nós não militamos no mesmo partido, mas tudo que eu precisei do governo federal, presidenta Dilma, fui atendida com a maior delicadeza, com o maior carinho. E ao mesmo tempo em que a presidenta Dilma Rousseff fazia a entrega das habitações em São Carlos, moradores de outras quatro cidades também receberam as chaves da casa nova pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram mil casas em Leme e 384 em Itanhaém, também no estado de São Paulo. No interior de Minas Gerais, a cidade de João Monlevade foi contemplada com 832 moradias e Campo Formoso, na Bahia, recebeu 400 residências. No total, 3.422 casas entregues hoje. O investimento total nesses empreendimentos entregues foi de cerca de 254 milhões de reais, todos pela faixa 1 do programa, destinados a famílias com renda de até 1.600 reais por mês. Desde o início do Minha Casa Minha Vida, em 2009, foram contratadas a construção de 4 milhões de unidades habitacionais. Deste total, já foram entregues, segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 360 mil residências. A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa é um dos mais importantes de seu governo e afirmou ainda que a retomada do crescimento é uma prioridade. Eu tenho certeza de uma coisa, as famílias aqui, essas famílias que hoje recebem a chave da sua casa própria, elas têm um futuro pela frente. E podem ter certeza que o meu governo vai lutar todos os dias para que o nosso país volte a crescer, volte a gerar emprego na quantidade necessária para que todos os brasileiros tenham...